É na fusão do desenho com a fotografia que Vicky Muniz encontrou seu caminho na arte contemporânea. O brasileiro que conquistou o espaço no mercado americano consegue estabelecer com o público um diálogo real e ao mesmo tempo imaginário. Na entrevista de hoje, Vicky Muniz. Uma câmera, outra câmera, mais uma equipe. A repórter faz o seu stand-up no linguajar do jornalismo de TV. E todo esse movimento tem explicação. Vicky Muniz construiu sua obra sem perder de vista o lado pop, divertido e, por que não dizer, popular da arte contemporânea. Filho da geração que deu a Andy Warhol muito mais do que 15 minutos de fama, o artista paulista utiliza materiais que se misturam para virar outra coisa, outro objeto. E quantos objetos! Só nessa retrospectiva, que comemora 20 anos de estrada, são cerca de 200. Um grande diálogo de materiais, interação de imagens com camadas de significados na definição do próprio autor. Objetos que emprestam sua utilidade para a invenção de fotografias que surpreendem quando observadas de longe ou de perto. Um estímulo para o olhar que investiga e busca detalhes inusitados. E que antes da gente entrar no papo da tua obra, propriamente dito, eu queria te perguntar como é a tua relação com a mídia nesses momentos. Você já é um cara acostumado, até pela fome internacional, de ter isso que a gente está vendo aqui hoje, um dia de imprensa, de ter fila para falar contigo. Sai no jornal, entra uma revista. Sai uma revista, entra um programa de TV. Você vai dando as mesmas respostas para as perguntas dos jornalistas que muitas vezes se repetem. Acostumado, acho que não dá para ficar não. Acho que mesmo que é uma situação, por mais que ela se repeta, você está sempre com o pé atrás. Porque não é realmente o que você faz. O que eu acho é que quando você começa a se relacionar com a mídia, em relação ao seu trabalho, também você está dando oportunidade para o seu trabalho de assumir uma outra perspectiva também. Você está falando com um público um pouco mais generalizado, um público mais aberto. As pessoas dizem assim, você é famoso quando as pessoas sabem mais de você do que você mesmo. Então, você passa a metade da sua carreira tentando explicar para todo mundo quem você é. E a outra metade tentando explicar que você não é aquilo lá não, é outra pessoa. Estou naquele ponto que eu não sei quem faz mais essa entrevista, se sou eu ou o Vicky Muniz. A minha filha, ela visitou, ela vem na minha exposição, ela fala assim, essa exposição é do seu pai? Ela fala, não, é do Vicky Muniz. Está que nem o Pelé e o Edson, né? São duas pessoas. Daqui a pouco eu vou começar a falar de mim mesmo na terceira pessoa. Sem essa de artista excêntrico, recluso, vivendo num mundo obscuro com seus talentos admiráveis. Vicky plantou ateliê e galeria na meca da vida moderna. Nova York, uma metrópole repleta de referências, objetos de consumo, com muita gente transitando de olhos bem abertos. A obra e a estratégia do artista parece trazer cores e diversão a um universo sisudo, que anda meio distante do sentimento do homem comum. Não é à toa que o mundo parou para ver. No Rio de Janeiro, mais de 50 mil pessoas visitaram a exposição de Vicky Muniz. A cor é um pouco mais acolhedora. As pessoas veem uma galeria, tudo branco, museu, tudo branco, parece um lugar para fazer exame de sangue, entendeu? É o seu hospital clínico. É, então já tem, já ali já começa a falar, o que tem aí nesse lugar? A neutralidade da galeria, do museu, ela já cria uma espécie de dificuldade, de distância entre o público e a arte contemporânea. Eu nunca me senti limitado, precisamente aquilo que eu estava fazendo. Tanto que eu escrevo livros, eu organizo exposições, eu mexo com documentário, que eu estou fazendo agora, sobre o lixo. Então, para mim, essa relação com a mídia de uma forma ativa, ela só é uma espécie de reflexo da minha relação de como consumidor de mídia, que eu sempre tentei, sabe, que é uma coisa que eu exercito o tempo todo. Viu, Vicky é multimídia. O approach da imprensa lá fora é parecido com o daqui em relação ao teu trabalho? O tipo de curiosidade deles, para eles é mais curioso o fato de você ter saído do Brasil e ter chegado lá fora do jeito que você chegou, ou é mais focado na obra mesmo? Cara, o lá fora, ele também é uma coisa muito diversa, né? Eu tenho experiência nos Estados Unidos, onde a estrutura da mídia é muito fechada, entendeu? Por exemplo, os jornais americanos não dedicam o espaço para as artes plásticas que os jornais do Brasil dedicam. É mesmo? Não, não, muito menos, eles são muito mais muquiranos, sabe? E quando você consegue... Eu consegui agora, finalmente, uma página inteira do New York Times com essa exposição que eu organizei no MoMA, né? Eu tenho feito exposições no mundo inteiro, no Japão, no México e cada país tem uma maneira de lidar com a cultura, eu dizer, a cultura de imagem ou até a ideia da relação do público com as artes visuais de uma forma diferente. Eu descobri uma coisa muito interessante. Esse mito do artista que não é compreendido, sabe? Esse cara, o Van Gogh corta a orelha, faz besteira, que ninguém me entende, que ninguém me entende, que ninguém vê o que eu faço, entendeu? Isso aí vem do fato que você também não está interessado em que ninguém veja o que você faz e você acha que todo mundo é burro. Eu tenho essa mente esotérica, eu vivo num outro planeta. Não, não é nada disso, não, entendeu? Você tem que partir do princípio que o público é inteligente. E o maior desafio, acho que, para a arte contemporânea, de conseguir preservar a relevância, sabe, como uma indústria que mexe, pesquisa e tenta localizar o indivíduo dentro do mundo das imagens, é justamente isso, reencontrar o público. Agora, você acha que, de uma certa forma, o fato de você ser um artista bombado lá fora faz com que a imprensa brasileira aqui te dê mais espaço, porque aquela história do brasileiro bem-sucedido, que conquistou o exterior, agora volta para fazer uma retrospectiva? Você acha que isso tem um componente aí a mais, além da sua arte? Eu não, não vou negar que não deva ter, né? Acho que tem um fascínio por aquilo que é feito aqui e é apreciado lá fora, porque se o pessoal de lá de fora gostou, é porque pode ter algum valor. Eu aprendi a pensar dessa forma durante a época da ditadura, que você não podia importar nada. Então, ao estar calçadinhas era a coisa mais incrível do mundo, né? Mas eu acredito também que o público brasileiro já tenha se acostumado com a ideia do artista brasileiro ser bem-sucedido lá fora. O Brasil é um grande produtor e jogador de futebol e de artista contemporâneo. Hoje em dia, quase toda a galeria importante, em Berlim ou em Nova York, tem um brasileiro na galeria. Eu acho que é um grande desafio realmente você fazer arte que é profunda, que ela é interessante e ela tem uma validade dentro do discurso atual da arte contemporânea e que tem o poder também de falar com o público amplo, né? Acho que você poder respeitar o seu público a esse nível e de falar, olha, você é inteligente e eu vou falar com você nesse nível e você vai entender. Entendeu? Porque eu não tenho que baixar o nível para poder falar com mais gente. Justamente pelo contrário, você tem que gritar mais alto. Está acabando, né? Acabou, na verdade. Acabou o tempo. Acabou o tempo, então. Televisão, a gente nunca tem tempo. Não tem problema. Vicky, então a gente em TV fala muito dessa coisa de público-alvo, mas pelo visto o alvo é todo o público, não é isso? Exatamente. Tanto para a gente aqui quanto para você. O alvo é um público não diferenciado, é uma exposição muito legal para trazer a família, porque tanto o pai como a vovó como a criança vai curtir, sabe? É uma exposição tão ampla e tão sedutora, que ela consegue seduzir até adolescentes, que eu acho que é o público mais difícil para um ativo de se agradar. Porque a exposição foi um sucesso de público no Rio de Janeiro e eu estou torcendo para que ela aconteça a mesma coisa aqui em São Paulo. Muito bem. Vicky Muniz, bem-vindo de volta ao Vitrine. Até a próxima retrospectiva, cada vez com menos tempo, né? Porque ele não para de produzir. Daqui a um ano e meio, de repente.